Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. O objetivo que era passar esta eliminatória foi conseguido, pensávamos que poderia ser com mais facilidade, não foi o caso, a equipa do Trofense foi uma equipa bem organizada defensivamente, sem criar o único remato que fez no golo, sem criar grandes problemas à equipa do Benfica, mas o Benfica, não tendo uma qualidade de jogo como tem tido nos últimos jogos, mas voltou a ter muitas oportunidades de golo, principalmente nos últimos 15 minutos da primeira parte, que podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar por mais que um golo, e isso permitiu que a equipa do Trofense acreditasse, como é normal, a perder um azer que podia entrar no jogo, teve uma chance, uma chance num cruzamento, e acabou por empatar o jogo e depois foi. Foi duas equipas e a equipa do Trofense a pensar que podia ser surpresa na taça, mas a qualidade individual de alguns jogadores do Benfica, e principalmente no golo, fez a diferença, o segundo golo do André. O André foi, para além do golo da vitória, foi importante também, porque ao fim de tantos meses ele conseguiu jogar, portanto, 120 minutos, e isso foi muito bom para poder contar com ele para o futuro. Por outro lado, fui obrigado a ter que jogar 120 minutos com alguns jogadores, que eu pensava que antes do jogo, que não ia acontecer. Para mim isso foi o lado mau deste jogo, foi onde eu tive que deixar alguns jogadores em campo, a pensar que, quando me saiu o jogo, volto a referir-me, a pensar que os deixava jogar 45, pelo menos meia hora, mas o caso do João Mário e do Julián tiveram que jogar meia hora quando entraram, porque faltava meia hora, mais outra meia hora, jogaram uma hora. Portanto, isso não foi muito positivo para o jogo que eu queria que a equipa tivesse como estratégia para quarta-feira. Sim, sim, sim. Eu ouvi também, por isso é que os tirei. Há uma hora, quando havia 60 minutos de jogo, pensei que o João Mário e o Julián, porque normalmente são eles que jogam, não é? E entravam, não entraram, numa capacidade física, portanto, diferenciada dos outros dois jogadores, pudessem segurar-me o jogo, pudessem organizar tão bem como eles costumam fazer, que fossem mais profissionantes defensivamente, mas também não conseguiram. Também não conseguiram, mas exatamente o que você está a dizer foi aquilo que eu também vi. E a equipa, como acabei de dizer, sem criar grandes problemas em termos de oportunidade de jogo da equipa do Moreirense, dividiu o jogo e, portanto, acreditou sempre que podia nos surpreender. E o resumo disto da eliminatória é seguir em frente e dar os parabéns à equipa do Trofense pelo jogo e pela qualidade tática, na minha opinião, que teve no jogo. E pronto, e agora vamos esperar pela outra eliminatória. Siga. Sim, foi obrigado a fazer duas substituições, o Gil Dias e o Lázaro, por problemas físicos, e isso teve algum impacto depois na minha estratégia para o resto do jogo. Depois, o Gil, o Gilberto, e principalmente o Gilberto, teve alguma dificuldade em competir à intensidade daquilo que o jogo queria. Foi o jogador que se metou com muitas dificuldades, não tinha muita justificação, porque é um dos jogadores que até tem jogado, aqueles que não têm jogado tanto, ok, e se justificava. O Gil tem feito vários jogos, foi o único jogador, os outros dois não, os outros dois jogadores, o Gil Dias e o Lázaro, saíram com problemas físicos, que eu penso que para o jogo de quarta-feira vão estar fora, e isso é um daqueles momentos deste jogo que não foi positivo. RTP. Bom, Jorge, o José Rabato, em direto para a RTP3, deixe-me inserir um bocadinho nessa questão sobre a qual já falou. Em relação a alguns jogadores, acredito que não queria que tivessem jogado tanto e foi forçado a utilizá-los mais tempo, essa é a maior que a operação que quando sai para preparar um jogo frente a uma das melhores equipas do mundo na quarta-feira? É, você perguntou bem e disse uma das melhores, não é uma das melhores, é a melhor atualmente. Essa é a minha grande preocupação, não estava à espera de ter tantos jogadores a jogar o tempo quase dos 120 minutos, estava fora da minha estratégia, o caso do Ian, principalmente ele, mas o jogo ditou assim, o jogo ditou, o jogo estava difícil, não deu, e faço as duas substituições que eu também fui obrigado a fazer, não deu para poder, nem o resultado, nem a estratégia do jogo deu para poder resguardar alguns jogadores, essa para mim foi a minha maior preocupação do jogo de hoje para a quarta-feira. Tem que chamar as duas perguntas, Sport TV, por favor. O rei do Jorge Estudo, em direto da Sport TV+, que acachou da exibição do Ferro, quase não tem jogado esta temporada, hoje poderia ter jogado, mas vendo assim o Jorge Estudo optou por adaptar o André Almeida central e deixar o Ferro no banco de suplentes e depois em função das circunstâncias do jogo, acabou por avançar o Ferro. Como os outros, como o Gil, como o Gil Dias, o próprio Sul, são jogadores que não têm jogado tanto e portanto dei-lhes alguma oportunidade, neste momento o Ferro achei que era mais importante dar jogo ao André que ao Ferro e foi por isso que fiz a minha opção, ainda bem que a fiz, porque o André ao fim destes 11 meses conseguiu tirar 120 minutos em jogo, ainda está no golo, é ele que faz o golo, e portanto ainda bem que eu tomei essa opção. Última pergunta para o Sérgio. Sérgio Sérgio, Sérgio Sérgio, aqui atrás. Ontem, quando fez a divisão da partida, disse que este seria um jogo importante para determinados jogadores num ritmo competitivo mais próximo de todos, está ali todos com mesmo ritmo competitivo por causa destes próximos 15 dias. Preocupa-lhe o facto de a equipa não ter tido a intensidade, se calhar, Jorginho, que deveria que ela tivesse para que todos pudessem estar ao mesmo tempo? Não, ela teve intensidade, tanto que é assim que houve vários jogadores que tiveram alguma dificuldade em acompanhar a intensidade do jogo, não é? E portanto, a ideia era exatamente dar jogo àqueles jogadores que não têm jogado tanto e estas duas semanas, estas duas semanas da seleção, isto tira completamente as equipas fora daquilo que é, do que é as suas ideias, é os que vêm e que não jogam tanto, estão duas semanas, alguns deles nem são titulares e portanto estão nas seleções e não jogam, os que estão cá não têm competitividade porque também não há jogos e sempre que há jogos após a seleção, para as equipas como o Benfica, que são 15, 16 jogadores que saem, é uma dificuldade tremenda. E hoje, mais uma vez, ficou provado aqui. Muito obrigado, boa noite. Está, boa noite, obrigado.